E agora a gente vai conversar com a doutora Priscila Furtado Pasquinelli pra falar sobre os cuidados que todos nós devemos ter pra evitar doenças desse período frio, seco, poeira, incêndio. Boa noite, doutora Priscila. Obrigado por conversar com a gente aqui do Mando News. Tudo jóia? Tudo jóia. Boa noite, Magson. É sempre um prazer. Boa noite a todos os telespectadores também. Espero que a gente tenha... que a gente traga muitas informações voas pra todo mundo que tá assistindo, hein? Com certeza. Já vamos direto pro principal. O inverno a gente já vem a informação de frio. Quais os principais cuidados aí, principalmente praquelas populações que mais sofrem pra este período? Crianças, idosos? Olha, é importante a gente explicar pras pessoas o que que acontece com o nosso corpo. Porque não é o inverno em si, mas é a maneira como a gente reage, a maneira como a gente se comporta, que nos põe em risco durante esse período. Primeira coisa, a gente transpira menos. Então, se a gente sua menos, a nossa camada protetora da pele, ela fica prejudicada. Sem muita defesa da pele, essa pele vai ficar mais seca, mais ressecada, e aí ela vai ficar mais irritada. O que que a gente pode fazer pra reverter essa alteração? Hidratar bastante. E aí eu lembro que tem duas formas de hidratar essa pele. Primeiro, tomar bastante água. E em segundo lugar, passar um bom hidratante. Pelo menos umas duas vezes ao dia. Outra coisa, outro comportamento que a gente tem durante o inverno, que pode piorar isso, são os banhos muito quentes. Porque eles também vão deixar a nossa pele mais irritada, mais sensível, e remover essa barreira. Então, não tem necessidade de tomar dois, três banhos ao dia. A gente pode reduzir a quantidade. Um banho por dia está suficiente. E banhos mais rápidos e mornos. Agora, outra alteração importante, outra questão importante que acontece durante o inverno, é o aumento expressivo, é um aumento muito significativo das infecções respiratórias, das gripes, dos resfriados, e até mesmo das pneumonias. As alergias também, né? As rinites, as sinusites. E por que que isso acontece? Vamos falar um pouquinho primeiro das infecções. Com relação às... Ó, minha cachorrinha latiu, gente. Vamos falar um pouquinho das infecções. Às infecções, a gente vai ter uma maior transmissibilidade. E, às vezes, até uma queda da imunidade, principalmente nessas populações, as crianças ou os idosos. Por quê? Porque eles são mais frágeis. O sistema imune ainda está em desenvolvimento, no caso das crianças, e no caso dos idosos, ele, muitas vezes, já vai estar enfraquecido pela própria idade. Outra questão importante que a gente tem que levantar é o nosso comportamento durante o inverno. A gente tende a buscar lugares mais fechados, quentinhos, aglomerados, e com menor circulação de ar, óbvio. Porque onde vai circular muito ar, vai ficar mais frio. Se a gente fica fechado, aglomerado, nós já aprendemos com a pandemia, o maior risco de infecção, o maior risco de transmissão dos vírus. A gente fica mais resfriado e vai contaminando as outras pessoas. O que a gente pode fazer para evitar isso? Então, deixar circular o ar, abrir as janelas, evitar esses lugares com muita gente, principalmente para essas populações mais vulneráveis, os bebês, ainda mais abaixo de dois meses, que ainda não tomaram a vacina, e para os idosos ou as pessoas imunocomprometidas. Com relação à imunidade, é importante a gente entender que no inverno a gente vai ter uma menor exposição ao sol. Se a gente se expõe menos ao sol, menos vitamina D, uma piora da imunidade, uma maior chance também de infecção. Então, a gente tem que ficar atento para essa questão da suplementação ou se programar para tomar ali uns 5, 10 minutinhos de sol por dia, e isso também vai ajudar. E com relação às... Oi? Pode continuar, doutora. E com relação às alergias respiratórias. Então, por exemplo, rinite, sinusite, agora que vai entrar o inverno, a gente começa a tirar os cobertores, as blusas de lã, os cachecóis, e tudo isso ficou guardado muito tempo. Fica empoeirado, fica cheio de ácaros. E aí, imagina, a nossa mucosa, o tempo, o clima fica com o ar seco. O ar seco, ele é mais irritativo. A gente tem uma menor umidade nas nossas mucosas, então já está mais fácil de ficar irritado. E aí, com esse monte de ácaros e de poeira que são irritativos, vai aumentar a chance de desenvolver esses quadros. Algumas coisas simples a gente pode fazer. Colocar essas roupas ao sol, tirar a poeira antes de usar, às vezes até lavar. Isso é importante, principalmente os cobertores, o que é cheio de lã. evitar os tapetes, cortinas, bichinhos de pelúcia, livros também, tudo que fica muito guardado, que pode juntar essas poeiras, vai facilitar as pessoas, vai propiciar um desenvolvimento desses quadros. E aí é isso, fica espirrando, com o nariz escorrendo, congestionado. E a gente não pode deixar de lembrar, gente, da importância das vacinas. Né? Que é uma... Não podemos esquecer disso, porque às vezes as pessoas criam aquelas ideias, eu ouço muito isso dentro do consultório. Doutor, mas eu tomei a vacina e fiquei gripado. E aí não quer tomar mais a vacina. Ou então ouve falar que a vacina faz mal. A vacina contra a gripe, ela é muito antiga. E ela é feita de vírus inativado. Então, esse vírus não vai ser capaz de causar uma gripe. Só que a vacina, ela vai levar em torno de umas duas a três semanas para fazer efeito. E aí o que acontece? Nesse período, muitas vezes, as pessoas já estavam até num período de incubação de um resfriado e desenvolvem aquele quadro respiratório, fazem a associação com a vacina e acham que foi a vacina. Mas a vacina, ela é de extrema importância. Por quê? Imagina, gente, se com tudo isso a gente tem uma chance maior de ficar gripado, automaticamente, a gente tem uma chance maior também de complicações, de evoluir para uma pneumonia, de desenvolver quadros assim. E a vacina, ela vai nos proteger dessas complicações. Ela é muito eficaz nesse sentido de evitar que se desenvolvam quadros mais graves, evitar a morte por complicações e até mesmo reduzir o número de internações. Então, é importante, não deixem de vacinar. Doutora Priscila, importantes dicas para o cuidado de todos nós realmente nesse período de inverno. O que a senhora estava comentando aí, a questão da ação dos vírus e até o que disse a meteorologista anteriormente sobre a previsão do tempo, essa diferença da temperatura. Às vezes, as madrugadas, as manhãs são bem geladas, mas no período da tarde temos temperatura acima dos 25 graus. Isso propicia que o vírus fique meio louco sem saber para onde vai, né? Acho que nem em relação ao vírus, mas a gente precisa pensar também no nosso corpo. Você sabe que essas mudanças bruscas de temperatura, súbitas e frequentes, elas têm um impacto negativo sobre a nossa imunidade também. Então, isso agora você acabou de falar, eu falei, gente, olha que coisa importante que às vezes eu não falo. A gente se vestir em camadas. Então, você põe uma roupinha mais leve por baixo, uma roupinha de algodão, e aí depois você põe um malão, um casaco, porque ao longo do dia você vai tirando as camadas, à medida que vai esfriando, a gente vai colocando as camadas de novo, né? Tipo uma cebola, assim. Mas é importante ter essa ideia porque às vezes a gente não se planeja, não se programa para o dia a dia e sofre muito com essas oscilações, acaba passando muito frio ou às vezes acaba transpirando excessivamente e aí é importante lembrar que no inverno a gente tende a tomar menos água. Lembra? A gente tende a transpirar menos, toma menos água, então toma menos água, às vezes você transpira e nem percebe. E aí depois você vai passar frio e aí não tomou água, fica desidratado, pele mais ressecada, via aérea mais ressecada. percebe como é um ciclo, uma coisa vai levando a outra. Exatamente. Ô doutora, antes da gente encerrar a nossa entrevista, a Marcelena comenta aqui que uma tosse alérgica dela aí dura uns 15 dias. Tá difícil. É isso mesmo? 15 dias de tosse alérgica? Pode ser isso? Ela tem que procurar algum atendimento médico para ver o que que está acontecendo? Olha, se for só tosse, já é algo antigo, tem certeza que é uma tosse alérgica, alguém já avaliou, pode durar às vezes até mais, né? Então, a gente precisa investigar qual que é o motivo dessa tosse. Mas algumas coisas a gente já pode fazer, inclusive, para evitar. Gente, percebam, ao longo do inverno, percebam como às vezes a gente acorda de manhã com a mucosa seca, com a garganta seca. O ar está seco, às vezes a gente liga ar-condicionado, aquecedor, isso resseca ainda mais. Então, coisas fáceis que a gente pode pôr no nosso dia a dia, deixar uma toalha úmida perto, ou uma bacia com água para ajudar a umidificar o ar, tomar bastante água, usar um sorinho fisiológico nas vias aéreas, isso já faz muita diferença. É no pequeno que a gente, são nas pequenas coisas do dia a dia que a gente vai fazendo com frequência que a gente consegue proteger. Outra coisa, alergia, né? A alergia foi tudo que eu falei, da poeira, dos ácaros, então, deixar a luz entrar no quarto durante o dia, o sol bate, isso ajuda a melhorar a qualidade do ambiente, deixa o ar ventilar para não ficar aquele ar fechado, aquele quarto fechado. São coisas muito simples e que dão muito resultado. Mas, atenção, idosos muitas vezes fazem quadros respiratórios, eu não sei qual é a idade da Márcia, mas quadros respiratórios infecciosos, tá, graves, por quê? Porque a gente não pensa que pode ser uma infecção, então, nem sempre, por exemplo, uma pessoa vai ter uma pneumonia, nem sempre ele vai ter febre o idoso. E aí, sem a febre, às vezes a pessoa vai deixando, vai tomando um remedinho ali e demora muito a ir ao médico. Então, é importante lembrar que existem outros sinais e que a gente tem que ter atenção a isso. Cansaço excessivo, um cansaço que não tinha antes, começou a ficar muito cansado, quando começa a ficar confuso, quando começa a ter alguma alteração de comportamento, ela não se comportava assim, o que está acontecendo, percebeu alguma coisa estranha desse tipo, sonolência excessiva, está dormindo demais, de uma maneira incomum, percebeu esse tipo de comportamento no idoso e às vezes tem uma tossinha, só alguma coisa leve, leva ao médico para descartar um quadro infeccioso, tá, porque é muito frequente a gente a gente vê quadros que complicam, porque a gente não imagina que aquilo possa ser uma infecção, uma pneumonia, tá. É, tem que se cuidar. Doutor, é um assunto importante, e falar de saúde é importante todo dia, sempre, e a gente estendeu já um pouco aqui a nossa entrevista, mas a gente vai voltar a conversar mais com a senhora durante outros assuntos também, a senhora que pode falar de vários e diversos assuntos, quem sempre está abordando os assuntos aí nas suas redes sociais, Médica da Vida, a rede social aí da doutora Priscila Furtado Pasquinelli. Doutora, a gente agradece demais esse bate-papo aqui, essas dicas para a gente se cuidar bastante nesse período. Obrigado, viu, doutora? Obrigada a você. Boa noite a todos. Boa noite, doutora.